Fala galera, aqui quem fala é o Eliado e dessa vez aqui pessoal, estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu vou jogar Sly Tarot Acho que eu já fiz um vídeo de Sly Tarot Ai, já comecei morrendo Mas, vamos continuar Vai, corre, corre, vem para cá, vem para cá Vou tentar matar esse carinha aqui, ó, ó, ó Ó, esse carinha aqui, ah, nossa Morri por um cara pequenininho desse Vamos de novo então Matei esse Olha que esse daqui foi maior que o outro, ó, ó, ó Ai, 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 morri Galera, foi meu vô Galera, foi meu vô que passou ali, né Ele é muito de vídeo, não, ele não sabe que eu tenho canal no YouTube Mas... Vamos continuar o vídeo Eu vou tentar pegar esse, hein Eu sou pequeno, mas eu sou... Sai, sai, sai Ai, ah não Para de comer Isso daqui fui eu que matei Aí, peguei um pouco de comida Peguei mais um pouco Você me mata... Ai, caraca Uma desse tamanho Ah não Nossa Aê, sai, 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 sai Sai, não vai comer mais coisas não Sai E... Três, dois, um E... Você comeu mais coisas Morri de novo Nossa Tinha que ser Eu sempre morro Sou muito ruim Três, dois, um Nossa Que que foi isso Nossa Velho Eu vou ir comendo Vou ir comendo, 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 comendo Ó, ó, ó Tá prontinho pra me pegar Não vai nada Come, come, come Come aqui Come aqui, come aqui Aê Pega esse daqui Junto com esses caras aqui Pronto Já matei um monte Agora vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Fecha Fecha Nossa, velho Podem comer Bom é que você fica Maior Pra mim comer Nossa Aê, morreu Nossa, já tô bem grande, né? Come, 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 come Come, come, come. Ai. Calma. Se eu descontrolar aqui, eu posso morrer na hora. Posso morrer por esse carinha aqui, ó. Não descontrola, não descontrola. Aí, foi. Matei ele. Comi. Vai, vai, vai. Nossa, o que que foi isso? Nossa, fecha, fecha. Ah, nosso Deus. Eu tinha que morrer, né? Na hora que eu tava gigante, grandão, morri de novo. Ai, ai. Cada vez eu vou ficando com mais, 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 mais. Ah. Como assim, meu? O cara se enfiou dentro do negócio. Se eu ter feito... Ai, ai. De novo. De novo. Ai, ai. Eu vou pra onde? Em busca de um grandão. Esse daqui é grande. Olha que ele é grande. Oh, 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 ai. Morri. Pequenininho mesmo, né? Igual vou eu. Pegar isso, pegar isso, pegar isso. Peguei. Uh. Tanananana. Tanananana. Tananananana. Sai, sai. Sai. Sai, sai, sai. Sai. Turr. Nossa. 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 Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Conseguei. Nossa, os dois são muito grandes. Matei o primeiro. Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Matei o segundo. Uh. Consegui tudo. Agora pega, 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 pega. Nossa. Nossa. O que foi isso? Pega, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Vai, 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 peguei. Nossa. Nossa. Por que você estava tudo aberto aqui? Pega, 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 come, come. Come. Aí, come, come, come. Nossa. Já estou maior do que antes. Meu Deus. Já estou muito, 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 muito maior. Nossa. E, galera, inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para você não... Ative o sininho e deixe seu like porque o YouTube está bugado. Se você não der o like, ele acha que você não está gostando dos vídeos. Eu acho que ele não está bugado, não. Ele está fazendo certo. Se você não está gostando do vídeo... E... Ah, morri de novo. Não vou nem falar o que era depois, vai ser um segredo. Quem sabia... É antigo no canal. É muito, muito, muito antigo. Desde quando eu comecei. Comecei. Comecei os vídeos. Nossa, ele formou um coração. Coração de... Morte. Ó, ó. Entrei aqui. Ó, sou doido. Sou doido. Morreu. E morreu. Vai, 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 vai. Nossa, Deus. Por que eu fui pensar em fazer isso? Ai, ai, ai. Sou muito ruim nisso. Corre, 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 corre. Ô, opa. Nossa. Morri de novo. Sou muito ruim. Vai ter vingança, hein. Vai ter vingança. Nã, 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 nã. Mas quem sabia antigo no canal, hein? Daquela coisa. Não, eu vou falar logo, né? Quem... É... Quando eu chegar a 10 inscritos, eu vou sortear... É... Vou sortear um desenho. Não, eu vou sortear... Eu não vou sortear, não. Xiii... Eu não vou sortear. Eu ia sortear... Ah, morri. Mas eu morri. Isso. Agora eu fico gigante. Grande, 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 grande. Deixa eu comer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pega, pega, pega. Nossa. Nossa. Come, come, come. Ai. Nossa. Ah, é roxinha. Isso é super grande. Mas não é palho para mim. Agora é super verde. Ô, super verde. Ah, não. Agora fui eu. Agora eu morri. Mas bom, galera. Eu vou estar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. E ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. E... Tchau.